A OpenAI divulgou um protótipo de um sistema de pesquisa que utiliza a Inteligência Artificial para encontrar respostas. A ferramenta deve concorrer com o IA Overview do Google que entrou em operação desde maio de 2024. Um dos diferenciais do Search GPT frente aos motores de busca convencionais é que a plataforma utiliza a linguagem conversacional como no chat GPT. A plataforma irá responder perguntas de forma objetiva em vez de uma lista de links. Uma diferença do Search GPT para o GPT é que as informações são atualizadas em tempo real, o recém-lançado GPT-4 ou Mini, por exemplo, tem informações até outubro de 2023. O funcionamento do Search GPT é similar ao Overview do Google que utiliza a Inteligência Artificial e Generativa do Gemini para responder perguntas de forma objetiva.